Aê! Escolhe o nosso lado, escolhe o lado Escolhe o lado, deixa eu pegar Duas O que é de novo? O que é de novo? Sim, você pulou Aê! Que bagate! Aê! Pode bater de força aí pra cobrir Pega a mão! Aí! Vai, finalzinho! Vai, finalzinho! Vai! Vai, finalzinho! Vai, finalzinho!